E aí galera, para mais vídeos do canal, hoje temos 14 curiosidades sobre o Slenderman, então cheio de enrolar e vamos para elas. Slenderman em uma tradução livre fica como Homem-Esguil, é a cripaça mais famosa. O Slenderman é considerado o primeiro grande mito da web. Ninguém sabe a sua idade exata, mas suponha-se que já existiu há séculos. Cobrindo uma grande área geográfica, o seu nome real também é desconhecido. Os crentes amarram sua existência com outras lendas ao redor do mundo, como na Escócia, na Holanda e na Alemanha. O seu suposto inimigo é o Zalgo. Ele parece ter de 4 a 8 longos tentáculos negros, que se projetam de suas costas. Se ele absorve, mata ou simplesmente leva as vítimas a uma localização ou dimensão, não é revelada. Rumores dizem que ele mata crianças quase que exclusivamente. E é difícil dizer se seu único objetivo é o abate ou não. Ele parece despreocupado de ser exposto à luz do dia ou de ser capturado em fotos. Muitas vezes pensa-se que ele gosta de seguir pessoas que se tornam excessivamente paranoicas sobre sua existência, dando-lhes vislumbres de si mesmo para assustá-las. Por essa razão, parece que Slenderman gosta muito de torturar psicologicamente suas vítimas. Suas principais intenções parecem ser o sequestro de crianças. Como quando ele é visto perto delas em fotografias, elas geralmente desaparecem logo depois. Ele pode ter uma família ou apenas são variações do original, sendo o Ofenderman, Slenderman, Tenderman, Slenderwoman, entre outras lendas. Então essas foram as 14 curiosidades sobre Slenderman, a cripaça mais famosa do mundo. Espero que tenham gostado. Comente aí embaixo se acharam. Comente aí embaixo também o próximo tempo das 14 curiosidades. Valeu! E até a próxima! Volta! Volta! Cachorro! 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 Viva! Cachorro!